E aí galera, esse aqui ó, é o barco Bela Época, é um barco do tempo do Titanic ainda, ele é muito antigo, é um dos mais antigos que tem aqui, ou é o mais antigo, muito show de bola. Esse barco aqui é na, claro que ele foi adaptado a algumas modificações né, mas ele é um barco da época da construção do Titanic, tá aqui no Lac Le Mans, em Lausanne, na Suíça, no porto de Uchi, é muito, muito, muito honroso filmá-lo. Eu vou viajar com ele na próxima vez, hoje tava em horários diferentes do que eu programei, e vou jantar nele hein, vai ficar chique e bacanizado. Valeu galera, ó o bovão descendo lá ó, pense, um barco da época do Titanic, não afunda não, chique hein.